Vou botar a pergunta no Marcos Carolina aqui. Bora, bora, Oráculo. Boa noite. Cadê o Cabra da Peste? E o Bozo? Podemos agendar data para ver o julgamento da prisão com os amigos, parentes, parentes mínimos, da mesma forma que fizeram a época da Lava Jato? Calma aí. O julgamento com a prisão, o julgamento da prisão com os amigos, parentes, o mínimos que eu não entendi. Parentes mínimos. Não entendi o mínimos. Mas, enfim, vou pular o mínimos. Da prisão com os amigos, parentes, da mesma forma que fizeram a época da Lava Jato? André Rodrigues. Bolsonaro indiciado duas vezes essa semana. E com prisão ali, caso os três crimes sejam aceitos ali pelo Ministério Público, confirmados pelo Judiciário, no teto daria 32 anos. Ah, ninguém pega no teto. Realmente, ninguém pega no teto. Vamos olhar o piso. O piso é 10 anos pelos três crimes. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. A soma dos três crimes, na mínima, caso o condenado seja, dá 10 anos. Ou seja, regime fechado. Você acha que esse julgamento, para vermos se sentenciado será ou não, veremos quando, teremos clima de Copa do Mundo? Não, certamente teremos clima de Copa do Mundo. E digo mais, isso fortalecerá, eu acredito que fortalecerá, a publicidade bolsonarista, de extrema-direita. Você está me entendendo? E acho pouco provável, Pablo Costa, que, do alto da minha insignificância de rabular, eu acho pouco provável que o Bolsonaro cumpra a pena por isso. Porque esse caso específico é a questão lá das joias. De alguma maneira, foram vendidas no exterior, sem conhecimento do erário, etc, etc. E esse dinheiro chegou de maneira escusa, essa acusação até o Bolsonaro, ok. Mas eu não acho que ele pegue cana por isso não. Pode até ser condenado. Mas enfim, justiça brasileira, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Conquanto esse a flor vai se fazer novamente, e a gente está condenado à polarização, tá? E outra coisa, fazer uma reflexão exigida, o Brasil sempre foi polarizado. Essa é a verdade. A gente que se enganava, você está me entendendo? Antes que a extrema-direita assumisse esse papel no outro polo, a gente que se enganava achando que a democracia brasileira era uma coisa assim, meio, sabe, carnavalesca, trinta e tantos partidos. Até 2014, as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita. O Bolsonaro, praticamente, despertou a vontade das pessoas de se assumirem de direita e defender as pautas de direita, sejam elas de costume, sejam elas econômicas, não é? Mas o Brasil sempre foi um país polarizado. Nós tomemos o exemplo, não sei, de há quase 80 anos. O Brasil se dividia entre getulistas e lacerdistas, não é? É que a pauta da ditadura militar fez um mal tão grande para a gente que a gente emergiu daquilo, daqueles 20 e tantos anos perdidos, sabe, Corte? Aí, a direita, que havia governado, que a ditadura militar era de direita, que havia governado na mão de ferro, ficou meio que envergonhada, sabe, de assumir aquele papel. E aí, todo mundo era uma coisa meio difusa. a gente tinha, de forma clara, a esquerda incipiente, formando os partidos ali desde o final dos anos 80, do começo dos anos 80 e tal. Aí surgiu o MDB, que é um grande fronte que tem, né, cara? Que antes era MDB e Arena, eram dois partidos durante a ditadura. Mas aí surgiu o MDB com uma coisa meio assim, cheia de cacique no Nordeste, há um pessoal mais progressista assim, no Sul. Aí você não sabe bem o que é o MDB. aí a figura do PFL, que era a direita que governara com os militares, também meio, sabe, com um populismozão hardcore. Eu acho que foi muito mal esses 20 e tantos anos sem poder votar, sabe, para presidente, para governador, sem poder discutir, de fato, o país. É impressionante, mas estamos amadurecendo. Estamos amadurecendo. É por isso que eu sempre falo que o... Ô, desculpa, André. Achei que você tivesse... Não, não, não. Eu falei que estamos amadurecendo, mas aí também é... Esse é o meu desejo, mais do que a minha constatação, de estamos amadurecendo. Mas naturalmente que amadureceria, o Paulo Costa. É... Você está certíssimo, porque o trauma da ditadura ali em 64 abortou uma geração, né, cara? Então, assim, a gente ficou sem uma geração, sem poder fazer o teste das urnas, de fato, e abortou, né? Os quadros que estavam sendo formulados, a direita e a esquerda. Não que o ambiente fosse tranquilo, muito pelo contrário. O Lacerda era um golpista, pedia golpe todo momento. É... E Getúlio, nem se fala, de fato, exerceu o papel do golpe no Estado Novo. e quando vence sofre a tentativa de golpe, que é abortada por aquele tiro no peito em agosto de 54. Então, a gente tem ali a... o pós... o pós... suicídio do Vargas, o governo JK, que começa a disparar uma inflação pesada por conta do... da construção de Brasília, velho, que foi muito dispendiosa, cara, você trazer muita estrutura de engenharia, muito cargo, você tem que oferecer benesse demais pro cara sair do Rio numa cidade no meio do nada, cara. Em 1960, ele inaugura cinco anos de construção. Ali, cara, a economia do Brasil, a inflação disparou, ali começam os problemas, de fato. E aí, já tinha muita denúncia de corrupção contra o JK, que nenhuma se comprovou, inclusive, um cara que morreu de forma... de um patrimônio muito decente para os cargos que exerceu. JK sai, vai disputar o Senado pelo Estado de Goiás, vence, ele é senador do Estado de Goiás, e vence o Jânio Quadros com o discurso denista clássico. O Jânio Quadros é porque o Bolsonaro é tão baixo nível que é até ruim comparar ele com essas figuras excêntricas que pintaram no cenário político brasileiro, que os paralelos seriam, inegavelmente, Jânio e Collor, para jogar nessa estirpe Bolsonaro, que parece que a cada 29 anos se repete. Observe, em 1960, em 1989 e depois em 2018. A cada 29 anos parece que o Brasil entra numa fossa. Só que a fossa do Bolsonaro é tão absurda porque fica injusto comparar com o Collor e com o Jânio. Porque o Jânio, perto do Bolsonaro, é um degole, é um Churchill, assim, é um estadista do nível inimaginável. E eu acho que a direita decaiu tanto, assim, no... até mesmo nesse suposto outsider, por conta da ditadura militar. Ali você teve o próprio Lacerda, teve consequências graves do que era, do que foi a ditadura. Tanto que ele faz uma aliança com o Jânio e com o JK. E os três morrem, né? Os três morrem durante a ditadura, de forma bem suspeita. Coincidência seria, né? Mas, assim, o Carlos Lacerda, ele apoia o bloco. Para quem não sabe quem foi o Carlos Lacerda, era o governador do estado da Guanabara, que seria o equivalente do estado do Rio de Janeiro. Foi o cara que comandou, comandou uma campanha midiática no rádio e na imprensa brasileira contra o Getúlio, numa época onde o rádio e o jornal escrito eram os principais meios de comunicação e dominavam. Sabe? Toda essa internet que a gente tem hoje estava resumida em rádio e imprensa escrita. Nos anos 50, o Lacerda era um canhão, você sabe, político, um canhão, um grande homem de rádio, um grande orador, e que foi governador da Guanabara e um governador de muito sucesso, de inglês de passagem, de grande popularidade e tal. E o Getúlio foi ao suicídio, foi levado ao suicídio e graças a essa campanha comandada pelo Lacerda, tá? E se o Getúlio não se mata, o golpe ia ser dado para ali. E em 54, você ainda tem dúvida disso. O Getúlio fazia menção à República do Galeão, falou, não, tem o Brasil e tem o Galeão, que era a base aérea do Rio de Janeiro, onde o QG militar estava instalado no Brasil nos anos 50. Ok, mas o Lacerda apoiou o golpe e esperava ser o próximo presidente do Brasil em 66, quando os militares devolveriam o poder para a sociedade civil. Seria ele o presidente, o Lacerda, só que eles não devolveram o poder. Foi um erro de cálculo do Lacerda, não é? E tem uma entrevista clássica do Lacerda ao James F. Buckley, acredito, um grande pensador da direita americana, um grande conservador e também um homem de imprensa. E o J.F. Buckley conversando com o Lacerda em 65, ele, peraí, deixa eu entender direito aqui, um conservador, tá assim, a época, a extrema do partido republicano norte-americano. E aí o J.F. Buckley pergunta, peraí, como é que é? Você tá me dizendo que você apoiou um golpe militar pra defender a democracia do seu país? É isso que você tá me dizendo? Aí o Lacerda, é isso que eu estou lhe dizendo. Isso é estúpido, disse o Buckley, né? Isso é estúpido, vocês estão bem? Vocês estão de posse da sua sanidade? É isso mesmo que você tá me dizendo? E o Lacerda desconcertado, sabe? Afirmava, confirmava, por assim dizer. Mas enfim, esse papo é longo e me interessa muito isso, porque esse é um período da história brasileira que eu tenho que já li bastante e é fascinante, tanto os anos 50 quanto os anos 60. Duas décadas fascinantes da história do Brasil, apesar de tudo. Para concluir, responder, já temos também pix do Júlio Fernandes e... Júlio Fernandes, exatamente. O Cesar já tinha agradecido. Mande você seu pix para pablocosta arroba gmail ponto com ou mande também o seu superchat que tá aqui embaixo. Mande aquele superchat e fortaleça o trabalho, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Para concluir, André Rodrigues, eu acho que a denúncia vai ser apresentada pela Procuradora da Região da República. Eu sou mais... Eu acredito na prisão de Bolsonaro, acredito que os elementos são robustos, acredito que ele vai ver por algum tempo só nascer quadrado pela uma questão de que ele ousou demais. Ele abriu o leque demais de... de... ações fora do razoável para a própria institucionalidade. Então, assim, ele vai ter que pagar uma conta para que o próprio centrão para que o centrão judiciário mostre, olha, a gente até aceita a doideira, mas nesse limite aqui. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro vai ver o só nascer quadrado por algum tempo. Eu acho que essa sentença vai se dar em 2025 e eu acho que Jair Bolsonaro em 2026 vai ver a eleição presidencial da cadeia e vai ser um puta cabo eleitoral da cadeia. Eu acho que quem o Bolsonaro deu o dedaço estará no segundo turno de forma muito competitiva, que sabe para ganhar. Depende da perspectiva econômica de como o governo Lula vai estar em 2026. Eu acredito que o Bolsonaro vai ser um agente ativo da eleição de 2026 de dentro da cadeia. Não, por bem, concordo com você, Costa. E assim, em lugar de ladrãozinho que faz rolo com joia, é no Chilindro. Não acredito que ele, de fato, vai cumprir pena. Mas, sem rolo, é corrupto, é vagabundo, né? É cana, né, gente? Enfim, mas Brasil, né, Costa? Coisa bonita. Muito obrigado, querido Marcos Carolina pelo Pix. Com atuação em seis estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis.